A CNT vira e mexe e muda tudo. Sete horas, agente oitenta e seis, oito horas, cento e noventa, nove horas, Lupita, dez horas, Xpita, onze horas, Manoela, doze horas, CNT Jornal, treze horas, cadeia nacional com alborguete, quatorze horas, mulheres, dezessete horas, clipe-tripe com Beto Rivera, dezoito horas, mesa redonda, dezenove horas, CNT Jornal, dezenove e trinta, um nove zero com Wagner Montes, vinte horas, tela mágica, vinte e um e trinta, CNT Esporte, vinte e um e quarenta, família sertaneja, vinte e três e trinta, festa do malandro, uma hora, cinema na TV.